Durante fiscalização de trânsito e cargas, a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão semirreboque carregado com milho a granel no município de Alto Garças. Após checagem de documento do veículo e condutor, a equipe notou um nervosismo exagerado por parte do motorista que apresentava informações desencontradas. O condutor não soube passar informações básicas, como a origem e o destino da viagem. Momento em que os policiais realizaram uma fiscalização avançada e encontraram os tabletes de cloridrato de cocaína espalhados por toda a carga. O motorista informou que já havia recebido o caminhão carregado em Nova Mutum e que receberia 20 mil reais pelo transporte da substância até a cidade de São Paulo. Foram totalizados 381 tabletes com aproximadamente 420 quilos de cloridrato de cocaína. O envolvido, o material ilícito, os documentos e outros bens apreendidos foram encaminhados à Autoridade Policial da Polícia Judiciária Civil de Alto Garças para as devidas providências. Autoridade Policial da Polícia Judiciária de Antioquia